Atenção amigos da Rede Globo Primeiro do primeiro tempo Já vem aqui pelo centro, pela ponta direita Christian Christian vai para o peixe Ele jogou e é um barbado Cada um joga o que gosta Christian pega o primeiro barbado da pescaria Muito feliz e contente Olha o êxtase do pescador ao pegar o barbado E agora Como chega a hora de limpar o peixe A gente vai encerrar o nosso filme